Oi gente, eu tô indo lá no centro fazer algumas coisas, resolver algumas coisas. Eu queria ir muito de bicicleta, mas eu fui levar o Daniel na escola, gente do céu, tá muito calor aqui, muito calor. E o sol tá muito quente, eu cheguei aqui suada, tive que tomar um banho correndo porque tava muito calor, muito sol. Mas gente, eu indo de bicicleta já realiza tanta minha vida que vocês não tem noção, sério. Agora eu acho que eu vou ter que ir de ônibus porque tá muito calor e eu tô com muito calor. E eu estou com uma luzinha de sempre, calça preta, calçada, vou colocar uma sapatilha e vou partir pro centro. Porque eu preciso ir lá pegar meu exame e também preciso ir lá na lojinha ver o meu espelho, se eu vou comprar hoje ou amanhã, tá? Então vamos lá. Tô aqui na loja que inaugurou. Pensa numa loja legal, tem muita coisa legal. Esses potinhos aqui, ó, ó, R$3,99. Tem muita coisa. Gente, olha esse espelho, que grande. Sabe quanto? R$79, gente. Olha isso. Olha o tamanho. R$79,00. Aqui, ó, o branco dele. Olha que lindo. Olha esse branco, que lindo. R$79,00. Tem muita coisa legal aqui. Mas também tem algumas coisas bem carinhas, que não compensa. Mas, olha esse outro aqui, ó. Tô chocada com os preços dos espelhos. Tem brinquedos, muito brinquedos. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Estou bem no centrão. E agora eu vou na lojinha que eu falei pra vocês de MDF. Que é aqui, ó. E eu tô no centrão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui é uma loja do lado da outra. E aqui é bem no centro, ó. A loja fica bem aqui, ó. Essa loja aqui, ó. De MDF. Tem muita coisa legal aqui. Gente, eu acabei de chegar em casa. Gente, eu acabei de chegar em casa e eu fui de bicicleta mesmo. Eu ia mais rápido, eu vou mais rápido, gente, de bicicleta. Porque de ônibus é ruim porque demora muito. O ônibus demora muito pra passar no ponto, sabe? Então eu prefiro ir de bicicleta. Cansa um pouquinho? Pega um solzinho? Mas vale a pena. Aí, gente, eu fui e mostrei um pouquinho da loja pra vocês. Gente, aquela loja é muito boa. Tem muita coisa legal. Tem umas coisas que compensam, tem umas coisas que são caras. Mas é uma loja que eu amei. Ó, pra começar eu comprei esses ganchinhos aqui. Custou R$2,99, R$3. Eles são bons. Eu tenho aqui na casa de quando eu mudei. Então eu vou usar pra colocar aí alguma coisa. Que é... Eu comprei essa garrafinha aqui, ó. De água. Eu paguei R$3,99. Lá na lojinha de R$3,00 tem. Só que como eu estava ali, né? Então R$1,00 a mais comprei ali. E tem de todas as cores. É óbvio que eu peguei a rosa, né? Porque eu também gosto de rosa. Daí eu peguei essa vasilinha aqui, ó. Pequenininha. Pra colocar feijão na geladeira. Porque como o Elton não tá almoçando em casa. Então, ó. A porção de macarrão. A porção de feijão é menor aqui, entendeu? E daí fica legal. Três potinhos. Quero comprar mais. Mas hoje eu não tava com muito dinheiro. Porque eu tava fazendo outras coisas. Essas coisas. Eu fui buscar meu exame. Então eu tava com pouco dinheiro pra comprar. Então eu acabei comprando bem pouquinho. Comprei essa cestinha aqui, organizadora. Eu paguei R$2,50. Eu comprei duas. Latinha preta e branca. Comprei branquinha, né? Eu vou ver se cabe na minha penteadeira. Mas eu não sei se vai caber, não. Pra colocar aqui as coisas. Tipo, colocar batom em uma. E colocar coisa de rosto. Essas coisas em outra. Eu não tenho muita maquiagem. Então é bem pouquinho. E daí eu comprei... Essa... Criança de guri, né? Tema de guri. E daí... Eu pegar e colocar o... Por dentro. Eu colocar... Tipo, coloca primeiro o transparente. Aquele plástico que você compra pra colocar na mesa. Transparente. Ele tem mais grosso, né? Eu iria comprar um daquele grosso. Iria comprar o tecido. Iria fazer. Só que... Eu fui no Rei Desaviamento, gente. Eu não achei o tecido que eu queria. E os tecidos estavam muito caros. R$25,00. R$28,00. Não. R$28,00 um metro. Um metro. E daí... Como eu precisava de um metro e setenta. Um metro e setenta. Então é bastante, né? Então... Eu não comprei. E daí... Eu passei nessa lojinha antes de ir pro centro. Que é bem pertinho da minha casa, né? É... Perto do Comper. E daí eu achei isso aqui. Eu falei... Ah, nem vou comprar aquele, né? Aí eu vi lá o preço. Fui lá, né? Vi o preço e tudo. Achei que esse daqui compensa. Porque eu paguei, gente, ó... O método desse aqui tá R$9,00. R$9,90? Ou... Não, acho que é R$9. Eu paguei R$16,00. Mas nesse daqui... R$16,00. Então compensou. Aí os ganchinhos... É... É aquele que tipo é um S, sabe? Pra você enganchar no varão. Lá tem o varão também de usar no banheiro. Tá custando acho que R$28,00. Só que eu não vou comprar porque eu tenho aquele varão de cortina. Então eu vou usar o que eu tenho em casa, né, gente? Mas pra banheiro é legal aquele que ele tem certinho rosquear. Mas eu me viro. Vocês sabem que eu me viro, né? É só por enquanto porque o Daniel molha muito o banheiro dele. Então eu quero colocar isso aqui pra agilizar pra mim. E quando eu vou fazer eu mostro pra vocês, tá bom? Então as comprinhas que eu comprei foi isso. Daí eu peguei o meu exame. Que na verdade eu tinha que ligar lá pra marcar retorno. Pra levar os exames. E peguei uns... É, como que fala? Um convite. Ó, o Hélio de Sabeno. Ó, para o senhor Hélio de Sabeno. Convite para a gente ir numa festa amanhã. Não sei que festa é essa. Ele só pediu pra mim ir lá buscar os convites. E eu fui lá buscar. E daí peguei meu exame também lá. Ai, gente. Então é isso. Eu vou tomar um cafezinho. Vou descansar. Porque eu cheguei uma hora antes de buscar o Daniel. Então eu tenho uma horinha aí pra descansar um pouquinho, né? E é isso. Hoje foi esse. Eu tinha chamado a Erika pra ir lá, gente. Só que a Erika tá trabalhando com o esposo dela. Então, tipo... Ela tá super carregada, né? Fazendo as coisas, coisas. Ela trabalha mais no financeiro. Então, tipo... Não dá pra sair, né, gente? Então... Eu chamei ela pra ir lá conhecer a loja. E quem é daqui, gente, vai nessa loja. Fica ali de frente ao... É o Shopping Popular, tá? De frente... O... De frente, não. Do lado, assim, né? Do Comper, tá? Não é merchan. Não ganhei nada, gente. Eu paguei tudo. Mas é uma loja boa que inaugurou sexta-feira passada. E é muito legal. Espelho, gente. R$79,90. Aqueles espelhos grandes. Tá muito barato. Porque eu paguei no meu. Aquele grandão. Eu paguei R$100. A moldura eu achei, né? Mas eu paguei R$100 só no espelho. E eu fui lá na lojinha de MDF. Pra comprar o espelho que eu queria. Só que não tem a moldura que eu quero. Não tem. Tem uma muito grande. Só que ela é R$79,90. Aí, tipo... O espelho eu vou gastar mais uns... Em dinheirinho aí, né? E daí não tinha o tamanho que eu... Acabei não comprando. E agora eu vou descansar um pouquinho. Depois eu vou buscar o Daniel. Já cheguei da escola do Daniel. Já fui lá buscar ele. E olha o que eu fiz hoje de manhã. Ó. Eu coloquei... Esse negócio de cimento. Coloquei nesse negócio aqui que veio comida aqui dentro. E daí eu coloquei essa vasilha pra dar peso aqui, né? E coloquei meu vasinho de cimento que eu fiz. E... Olha isso. Descolou muito fácil. Porque eu passei óleo, né? E agora eu vou tirar ele daqui pra ver como vai ficar. Não sei. Eu acho que ele tá meio molhado ainda. Não sei se eu vou tirar não. Vamos ver. Vou tentar tirar. Vamos ver se ele vai... Sair. Gente, eu tirei. Olha que gracinha que ficou. Acho que eu vou pintar isso aqui pra mim colocar ali. Você tá falando do Daniel? Não, Daniel. Eu tô falando dele. Mas você também é lindo, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ó. Olha como que ficou bonitinho, gente. Ficou muito bonitinho. Mas ficou com umas bolinhas. Não, é porque a mamãe tem que lixar. Ah, essas bolinhas aqui é porque é vento, ó. Tá vendo? Ó, por isso que tem que... Ó, mas não secou totalmente não, ó. Tá vendo? Esse aqui é detalhe. E olha como ficou uma gracinha, gente. Olha. Dá pra fazer várias coisas de cimento. Eu fiz esse daqui, ó. Mas não pode deixar ele cair no sol. Não, senão quebra. Ó, eu fiz esse daqui. Eu vou comprar uma florzinha e vou colocar aqui. Não sei se eu vou colocar florzinha ou vou colocar no banheiro pra colocar escovo assim, sabe? Tinha que pintar por dentro igual esse. Ó, esse aqui eu pintei. Não sei ainda o que que eu vou fazer com eles. Só sei que eu tô adorando fazer coisa de cimento. Gente, eu fui tomar banho e fazer janta. Eu fiz carne com batata e cenoura. Arroz. Fiz arroz. O feijão eu já tinha, né, cozido. E fiz uma salada. E eu e o Daniel está jantando porque eu estou com muita fome. Então agora eu vou jantar. Ai, o Daniel quer... Diz que aparecer. Mas ele foi tirar o uniforme porque até agora ele está de uniforme. Vai tomar banho depois. E essa carne, essa batata está amarela assim, gente, porque eu coloquei açafrão. O Daniel até falou, mãe, essa carne está com... é uma cor estranha. Tá cheio, né? E o dente, Daniel? Já caiu o dente? Gente, o dente dele está quase caindo, mas ele não me deixa arrancar esse dente. Quase. Né, Daniel? Agora eu vou jantar que eu tô com fome. Pessoal, mas quem sabe aí? Deixe o like. E quem for novo aqui no canal, se inscreva. Ai, que lindo. Tá assistindo muito vídeo, hein, Daniel? Ele adora assistir os vídeos de alguns meninos que gravam. Então por isso que ele sabe essas coisas. Né, filho? Futuramente você quer ser um youtuber? É? Tô bojantar.